LUTAS 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 E ainda mais agora. O ex-campeão meio pesado do UFC deixou a UFC em uma sequência de duas vitórias sobre o Vitor Belfort e o Eric Andres e assinou com o Bellator em 2018. Ele derrotou Rafael Carvalho e Charles Sonnen antes de perder as decisões para o campeão dos médios, o Gerard Musazi, e também as revanches com o Phil Davis e o Ryan Bader. Matida espera voltar ao peso médio para o que pode ser sua última luta no Bellator e dá as boas-vindas à ideia de uma luta com o ex-candidato ao título, John Salter, em março. Salter, 36 anos, está com o cartel 8-2 no Bellator, oito vitórias, duas derrotas, com sete finalizações, mas perdeu sua luta mais recente por paralisação no segundo round para a Musazi. Onde quer que Matida vá, depois da sua próxima saída do Bellator, a Leda Brasileira quer se sentir desafiada. Ele disse, é o desafio, o dinheiro é importante, claro, caminha lado a lado, mas o desafio é o que nos move. Se você está fazendo algo apenas pelo dinheiro, isso é fraco, isso é secundário. O dinheiro tem que vir porque é ganho, você trabalha para isso, mas não pode vir em primeiro lugar. Assim que o dinheiro vem, antes de outras pessoas e seus desejos e sonhos, isso é fraco. Disse ele quando perguntado sobre o que é mais importante para ele nesse momento da sua carreira. Ele segue falando, quero continuar lutando, porque é isso que me motiva. Quando sinto que não posso mais, mudo de marcha e vou em outra direção. Não vou insistir em algo se vir que não consigo, mas enquanto eu achar que estou inovando e capaz de fazer algo diferente que me faça sentir bem, o dinheiro sempre virá em segundo lugar para mim. Afastar-se do esporte não é algo que Matida esteja considerando agora. Aos 43 anos de idade, o veterano de 37 lutas quer se aposentar em seus próprios termos. Ele fala, eu não quero terminar como a maioria das pessoas termina suas carreiras. Quero chegar a um ponto e dizer, bem, acho que estou bem. Não quero que outras pessoas me digam, Lioto, você não pode mais fazer isso, ou qualquer outra coisa. A forma como me sinto e treino, sou eu que decido. Devemos ter a oportunidade de lutar, é claro. Eu posso saber como andar com um fio, mas não adianta nada se eu não tiver o fio. Quero continuar lutando, não sei se farei mais três ou quatro lutas. Quando eu era mais jovem, há 10 anos, fui ensinado a lutar cada luta como se fosse a última. Lioto, um samurai, entra em uma luta como se fosse a última luta. Você deve dar tudo de si nos treinos e na luta, mentalmente falando. E agora, mais do que nunca, não posso vir aqui imaginando que vou ter três, quatro, cinco lutas. Cada luta é como minha última luta, não no sentido de encerrar minha carreira, mas no sentido de dar tudo de mim. E é aí que eu vou tomar minha decisão. O fogo ainda está queimando dentro de mim, e isso é o que mais importa. Palavras do Matida. Ele encerra dizendo, quero inovar, eu quero criar um jogo diferente, eu quero fazer coisas diferentes que me dão uma experiência diferente, e eu quero lutar. Legal, né? Profissional desde 2003, especialista em Karatê, derrotou uma longa lista de lendas do esporte, incluindo o Monsazi, o Randy Coulter, o Dan Henderson, também o Bader, Maurício Crua, Richard Evans, Tito Ortiz, BJ Penn, Stefan Bonnar, é pouco que é mais. Tá, então, o cartel do Mulho Tomatida, e também a sua vontade de seguir lutando, e claro, já pensando na aposentadoria, ele que tem 43 anos de idade. Deixa eu botar aqui, gostou? Deixa o like, se inscreva no canal, aciona o sininho, clique em todas as notificações, assim você não perde nada que tem vídeos todo dia, e também a narração dos eventos de MMA mais importantes. Final de semana, como eu já citei, tem a luta do Strickland versus Hermson, estaremos aqui ao vivo contando tudo pra você. E todo dia, claro, tem notícias também do mundo das lutas. O cartel do Mulho Tomatida é 26-11 nesse momento, 26 vitórias e 11 derrotas, ele vem de sua terceira derrota seguida, a última foi no dia 9 de abril de 2021, certo? Valeu, obrigado, vou deixar dois vídeos aqui pra você, se interter no nosso canal, vídeos recentes do mundo das lutas, certo? Até mais!